Me alegra me entender Oi, amor, amor Eu acredito que eu tenho uma feliz pra sempre Eu sou do meu amor Eu acredito que eu tenho uma feliz pra sempre Eu tenho uma feliz pra sempre Ela é feliz pra sempre Eu vou te entender Eu confundo meu amor E quando ele aprontar Eu tenho um sinal tão paciente Eu vou te dar um cuidado Eu vou te dar um cuidado Eu vou te dar um cuidado Eu tô muito bom 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 Certo? Certo. Certo. Prometo a alimentá-la com o que há de melhor. Somos donos tudo de bom. Tchau, tchau, tchau. Prometo a alimentá-la com o que há de melhor. Eu acredito em anjo. De pelos, penas, focinhos gelados. Eu acredito em anjo. De rabo abanando, pastando num campo gramado. Eu acredito em anjo. De asas, escamas, latidos, piados. Eu acredito em anjos. Os meus serão sempre amados. Eles merecem ser livres. Sempre livres. Eles merecem ser livres. Eles merecem ser livres. Sempre livres. Eles merecem ser livres. Sempre livres.